Bom, muito bom. Me dá um outro foco a respeito do que é ser um coach. A Slack, até onde eu conheço, é ótima. Eu já tive algumas outras experiências, então eu faço uma comparação. Realmente gosto muito daqui, estou gostando bastante. Tive bom apoio, pessoal de apoio, inclusive, me ajudou com algumas dificuldades, sem problema nenhum. Olha, eu acho que para mim o grande valor do curso foi realmente entender as diferenças entre algumas coisas. Por exemplo, eu quero uma consultoria, eu quero ser um coach. Que eram conceitos que se misturavam um pouco. Isso para mim ficou muito claro que é uma coisa que é outra hoje. Até agora, boa. É o primeiro que eu estou fazendo aqui. Pretendo dar sequência nisso. Mas achei uma estrutura boa, lógica. Muito bem estruturado, passo a passo. Achei bastante interessante. Além de ser um excelente coach, um excelente treinador de coaching, ele é um excelente motivador. Acho que a metodologia é muito boa. Não é tão comercial. Acho que essa é a palavra certa. Obrigado. 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 Obrigado.